Música 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 Inicia Puro, Amantana, Isisweo, Iesus, 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 I Não se lembra o humo se puto a vida Gamos de mal, com a ganha Torre o ícão, com a ganha Gamos de mal, com a ganha Torre o ícão, 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 com a ganha É bom! Por risco, por risco, por risco Caralho, super bom e rei Por risco, por risco, por risco Caralho, super bom e rei 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 Pode dizer, tudo é você, pode correr, chamará só o desejo, amastecer, não te ver, só é a Deus. O que é isso? Pode dizer, tudo é você, pode correr, chamará só o desejo, amastecer, não te ver, só é a Deus. O que é isso? Pode dizer, tudo é você, pode correr, chamará só o desejo, amastecer, não te ver, só é a Deus. O que é isso? Pode dizer, tudo é você, pode correr, chamará só o desejo, amastecer, não te ver, só é a Deus. O que é isso? Pode dizer, tudo é você, pode correr, chamará só o desejo, amastecer, não te ver, só é a Deus. O que é isso? Pode correr, chamará só o desejo, amastecer, não te ver, só é a Deus. O que é isso? Pode correr, chamará só o desejo, amastecer, não te ver, só é a Deus. O que é isso? Pode correr, chamará só o desejo, amastecer, não te ver, só é a Deus. O que é isso? Pode correr, chamará só o desejo, amastecer, não te ver, só é a Deus. O que é isso? Pode correr, chamará só o desejo, amastecer, não te ver, só é a Deus. O que é isso? Pode correr, chamará só o desejo, amastecer. O que é isso? Pode correr, chamará só o desejo, amastecer, não te ver, só é a Deus. O que é isso? Pode correr, chamará só o desejo, amastecer, não te ver, só é a Deus. O que é isso? Pode correr, chamará só o desejo, amastecer, não te ver, só é a Deus. O que é isso? Pode correr, chamará só o desejo, amastecer, não te ver, só é a Deus. O que é isso? Pode correr, chamará só o desejo, amastecer, não te ver, só é a Deus. O que é isso? Pode correr, chamará só o desejo, amastecer, não te ver, só é a Deus. O que é isso? Pode correr, chamará só o desejo, amastecer, não te ver, só é a Deus. O que é isso? O que é isso? Pode correr, chamará só o desejo, amastecer, não te ver, só é a Deus. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL Com a doutenda, Com a doutenda Terco aqui Com a doutenda Vista, vista! Vista, vista, vista Comunidade 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 Outra Na casa muito perfil Não vou lembrar com os prodígios Nem me ac примерно em celular Há que eu sou eu, eu não me engano. Aleluia! 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 Se que você é um homem que me envolve, ele que me envolve. Aleluia! Aleluia! Yes! Amém. 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 Amém.